O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Nery. O curso é sobre Biodireito. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, este programa é o Saber Direito e eu sou o Fernando Osquiavo Nery, mestre em Direito Civil e especialista em Direito Processual Civil. No programa de hoje, nós concluiremos o curso de Introdução ao Biodireito. Na nossa primeira aula, nós falamos a respeito da origem do Biodireito. Mencionamos também quais são os critérios, os princípios que se utiliza o Biodireito para poder, em cada caso concreto, agir. O juiz, o aplicador da lei, de que modo ele vai se posicionar diante dos casos novos. Que tipo de interpretação, como fazer uso, por exemplo, das regras de hermenêutica. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre os direitos da personalidade e por que são conhecidos como o mínimo essencial ao exercício da dignidade da pessoa humana. Mencionamos também, na nossa segunda aula, os teorias do direito da personalidade do nascituro. Mencionamos os direitos da personalidade em relação ao natimorto e à pessoa que morreu, se existem ou não. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre reprodução humana assistida e a sua inter-relação com o direito de família, o direito sucessório. Por que é tão necessário que o legislador apresente uma lei, uma norma e traga, então, solução para os casos vigentes. Na nossa quarta aula, nós estivemos discorrendo a respeito da doação de órgãos e de tecidos humanos. Falamos também sobre o motivo pelo qual se decreta a morte. A transmissão da morte, os órgãos, só pode ocorrer diante da decretação ou da declaração da morte encefálica por dois médicos acompanhados pela família. Mencionamos ainda na quarta aula a modificação em relação ao consentimento que era presumido nos documentos de identidade e na CNH e a alteração da lei 9.434, de 97, que consertou este problema, trazendo também regras claras em relação à política de transplante de órgãos sobre a lista única. E nesta nossa última aula, que é a aula de número 5, nós trataremos a respeito de um assunto que está no teu prato todos os dias, praticamente. Nós vamos falar a respeito dos organismos geneticamente modificados. Lei de Biossegurança. A lei é a lei 11.105, a lei de Biossegurança, lei 11.105, e nós estaremos tratando, portanto, a respeito desses assuntos que dizem respeito aos organismos geneticamente modificados. A lei de Biossegurança é uma lei que foi lembrada pelo Brasil todo, de um modo geral, quando teve o seu artigo 5º enfrentando a constitucionalidade ou não desse artigo. Você deve se lembrar que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a questão pela constitucionalidade do artigo 5º da lei de Biossegurança para dizer que realmente é válida a situação de uso das células-tronco embrionárias procedentes de embriões excedentários. Como já mencionamos na aula de número 4, os embriões excedentários eram aqueles que sobejavam de uma reprodução humana assistida. E essas células-tronco, pluripotentes, eram retiradas, extraídas desses embriões que sobraram. Muito embora o marido e a esposa, o marido e a mulher, o casal, já tivessem autorizado a doação, o Supremo teria que dizer se era válido ou não, se esse artigo seria ou não inconstitucional. Mas a lei de Biossegurança, ela é muito mais abrangente do que esse simples detalhe que tão importante foi e que trouxe a sua popularidade recentemente, o caso das células-tronco embrionárias. A lei de Biossegurança, ela vai tratar também de todos os organismos geneticamente modificados. E quando eu disse que o assunto do biodireito vai para o prato da sua casa, é porque justamente nós vamos falar a respeito desses organismos geneticamente modificados. Comentaremos hoje aqui com os senhores para encerramento do nosso curso, a relevância jurídica que há na lei de Biossegurança e o tratamento também que se demonstra necessário fazer com relação à orientação e à instrução dos consumidores. Nós demonstraremos aos senhores alguns dos problemas principais que envolvem os organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados também podem ser chamados de alimentos transgênicos. Os mais conhecidos, que são organismos geneticamente modificados e fazem parte do nosso dia a dia, são os alimentos transgênicos. A palavra transgênico, ela vem da ideia do latim trans, que quer dizer atravessar, né? Trans e gênico, que é da parte genética. Há, portanto, uma recombinação genética desses organismos. Esses alimentos são modificados geneticamente por meio de técnicas de engenharia genética. Mas isso tudo é regulamentado no nosso país. Existe uma política nacional que cuida disso. Existe uma comissão técnica que também é responsável por verificar a integridade desses alimentos. E há uma preocupação muito grande em colocar esses alimentos, esses organismos geneticamente modificados, no meio ambiente. Uma vez que ele foi modificado, esse organismo, qual será o risco que haverá para a espécie humana no consumo dos alimentos considerados transgênicos. Houve a intervenção da genética, engenharia genética. Há prejuízos? Existem riscos? Não existem riscos? Há benefícios? Não há benefícios? Estaremos examinando durante esta aula alguns prós e contras que estão relacionados aos alimentos transgênicos, especificamente aos organismos geneticamente modificados. e alguns detalhes também muito importantes da lei de biossegurança. A verdade é que há muito tempo atrás se dizia que havia um temor com relação à ausência de alimentos. Dizia-se nesse mito que por aumentar a população mundial, seria possível talvez vir a faltar alimentos capazes de suprir a necessidade do mundo. Então, preocupados com isso, os cientistas foram caminhando no sentido de desenvolver alternativas alimentares. Um dos maiores problemas enfrentados com relação aos alimentos era justamente o problema de pragas, as pragas, a lavoura. Eles não conseguiam fazer com que a lavoura vingasse na agricultura. Então, quando se lança um herbicida, a planta morre. E a planta morrendo não tem colheita. E não havendo colheita, há um prejuízo. Então, além dos prejuízos e dificuldades com a agricultura, havia também a necessidade de se proclamar, fazer uma alteração genética que fosse capaz, então, de fazer com que a colheita fosse maior. E daí nós vamos encontrar inúmeras situações, como, por exemplo, a produção genética de outros tipos de alimentos, tomates gigantescos, alimentos de um volume enorme, muito grandes, mas com um teor de proteínas mais rico. A engenharia genética, ela tem desenvolvido alimentos que são capazes de produzir muito mais determinados tipos de substâncias que são importantes para o corpo humano e para que a espécie humana não caia, portanto, na extinção pela falta de alimentação. Então, quando falamos em organismos geneticamente modificados, estamos falando a respeito de campo de atuação da Lei de Biossegurança, Lei 11.105 de 2005. A Lei de Biossegurança, que será aqui por nós explanada nesta pequena aula, nós demonstraremos para os senhores que há, sim, um cuidado em relação ao consumidor desses alimentos. O primeiro princípio importantíssimo que nós devemos relembrar das aulas passadas é o princípio da precaução. Os senhores devem lembrar que existe o princípio da autonomia, o princípio da autonomia privada, que é aquele princípio em que eu tenho o direito de escolher o que eu quero consumir. Eu preciso ter o direito de consumir. Neste caso, não é um paciente, mas é um ser humano que está recebendo um alimento geneticamente modificado. Então, a autonomia de decisão, o princípio da autonomia, o princípio de saber decidir por conhecer aquilo que está adquirindo. O biodireito, em relação à parte de alimentar, ele também vai ter uma interdisciplinaridade com o direito do consumidor. O direito do consumidor, ele traz diversos princípios, como, por exemplo, o princípio da transparência, aonde aquele produto que é oferecido para o consumo deve possuir uma transparência total, de tal forma que a oferta, ela passa a integrar o contrato. O consumidor precisa saber dos detalhes para poder consumir o produto, de modo que não pode-se esconder os detalhes que envolvem a feitura desse produto. Então, em muitos motivos, em muitos fatores, em muitos ângulos, nós veremos uma similitude de aplicação do direito do consumidor no biodireito verde, que aqui nós chamamos biodireito verde porque se refere ao uso das biotecnologias para a alimentação. Existe uma tabela praticamente programada, a biotecnologia, isto numa revista de química foi aventado, existem cores, a biotecnologia, ela trabalha por cores e a segmentação do biodireito, ela tem também seguido estas cores. Quando falamos em biodireito vermelho, nos referimos, então, ao biodireito que está relacionado à parte da saúde humana. Quando falamos do biodireito verde, nós estamos falando a respeito do uso do biodireito na agricultura, na plantação, tudo aquilo que envolve o meio ambiente. Existem outras colorações, como, por exemplo, o biodireito azul. O biodireito azul se refere aos mares, à vegetação marinha e também aos animais aquáticos. Então, só para fins de explanação, aqui nós estamos tratando do biodireito verde e nós vamos falar agora a respeito da lei. Iniciaremos, então, fazendo a leitura da lei de biossegurança. A ideia de biossegurança, por que é tão importante? Segurança, ou seja, segurança de quem? Da bio. Que é a bio? Bio quer dizer vida. A segurança da vida. A segurança da vida de um modo geral. E o objetivo da lei de biossegurança já está descrito na própria lei. Artigo 1º da lei 11.105 de 2005. A lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre, preste atenção, a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados. Há uma sigla que eles utilizam OGM. OGM quer dizer organismos geneticamente modificados. Na lei de biossegurança, nós verificamos aqui, então, que existem condutas, né, existem aqui mecanismos de fiscalização em relação às condutas. As condutas estão descritas. Eu vou repetir só mais uma vez para afirmar na sua mente. Construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte desses organismos geneticamente modificados. O princípio da precaução, falei dos dois princípios e agora arremato. O primeiro princípio, autonomia, eu tenho que saber o que eu estou consumindo com o consumidor. O segundo princípio muito importante, precaução. Por que é importante o princípio da precaução? Relembrando, toda vez que nós estivermos diante da possibilidade um risco incomensurável, um risco que não se possa medir, devemos evitar esse risco, porque não sabemos quais resultados ele produzirá. A exemplo disso, nós destacamos aqui em aulas passadas, o episódio da bomba atômica. Não havia previsibilidade do que poderia ocorrer após o lançamento da bomba atômica. E nós tivemos a difícil e triste experiência do dia seguinte ao lançamento daquela bomba. Então, o princípio da precaução, ele se baseia, ele se fundamenta no quê? Temos que evitar aquilo que não sabemos que pode acontecer. O que será que pode acontecer com o meio ambiente em razão do homem estar intervindo na natureza? O que será que pode acontecer? Será que o meio ambiente vai sofrer um colapso? Vai ter um problema? Isso vai poder gerar um problema no meio ambiente ou descartar um organismo que foi mexido pela natureza humana? Geneticamente ele foi modificado? Eu pego ali e faço a mudança. Mesmo que seja consumido, este organismo depois será descartado no meio ambiente. E aqui a lei de segurança, de biossegurança diz que há uma preocupação do Estado com a preservação do meio ambiente, a preservação da saúde das pessoas em relação a essa manipulação genética. Muito bem, senhores. A própria legislação, ela nos trará aqui o cuidado que é necessário. Ela fala que o cuidado deve ser com relação à saúde humana, à saúde animal e vegetal, com a observação do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente como um todo. Eu vou dar uma breve pausa para fazermos então, ceder a oportunidade aos nossos telespectadores para formularem suas perguntas. Olá, professor. Meu nome é André Pandolfo. Eu gostaria de saber se existem riscos pelo consumo de transgênicos. Muito bem, André. Aí é uma pergunta bastante polêmica de se responder. Os alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados. O que quer dizer isso? Olha, lá existe a possibilidade de fazer uma recombinação genética nesses alimentos para que eles sejam ou mais nutrientes ou tenham mais proteínas. Então tem um lado bom. Esses alimentos podem sim ser alimentos que tenham mais potencial nutritivo do que outros, dependendo do tipo da pesquisa ou do projeto que tenha sido registrado na CTN-Bio e que tenha sido encaminhado. Se houver aprovação, ele vai ter uma característica. Ele poderá, portanto, ser um alimento transgênicos nesse sentido. Mas a maioria dos transgênicos hoje, que nós temos em pauta, a maioria, se não por dizer, sem fazer nenhum tipo de injustiça, a maioria dos transgênicos que estão no mercado, quando se refere a produtos, eles fazem uso dessa engenharia genética para resistirem aos herbicidas e agrotóxicos. Então olha que interessante. A recombinação genética permitiu que o organismo, o alimento, ao ser semeado, aquela semente já vai ter algumas características como se fosse uma vacina para ela suportar o herbicida. Você não toma uma vacina quando está doente? Você vai lá no médico, aí o médico fala, precisa tomar uma vacina para evitar que você fique doente. A vacina nada mais é que uma espécie daquele vírus que você toma em uma quantidade menor para que o seu corpo produza os anticorpos necessários e reaja à doença. Aí você fica mais forte e se a doença vier, você tem condições de enfrentá-la. O organismo geneticamente modificado, ele já tem também uma recombinação do gene para suportar o herbicida que vai sobre a plantação. É aí que reside grande parte da polêmica. Por quê? Ao resistir herbicidas, ele possibilita uma lavoura muito maior. Então você pega ali o produto e você percebe que o produto é muito maior, ele tem a alteração da coloração, do tamanho, o produto parece ser mais saudável. Mas é porque ele foi programado para suportar os herbicidas. E a grande pergunta que fica no ar é justamente esta. por ter sido mexido geneticamente para poder resistir herbicidas. E esse produto, uma vez ingerido pelos seres humanos, ele não pode trazer prejuízos? A CTN-Bio, ela só vai permitir os produtos no mercado que atendam a política nacional que está designada pela lei de biossegurança. Então o Ministério da Tecnologia, ele vai ter um envolvimento, ela tem que cumprir o protocolo para poder pôr o produto no mercado. Mas as pesquisas que existem, ativistas que são contrários aos alimentos transgênicos, tem demonstrado e também existem pesquisas científicas que comprovam que experiências feitas, por exemplo, em camundongos, demonstram que eles adquiriram câncer com muito mais facilidade ingerindo esse tipo de alimentos. Mas eu gostaria de ressalvar que não é apenas o lado negativo que se deve visualizar. Existem transgênicos que não estão dentro dessa característica. Embora o Brasil seja hoje um dos maiores produtores de alimentos transgênicos do mundo. Justamente quando na época foi aprovada a ingresso dos transgênicos no Brasil, o que muitos países por aí não estão aceitando justamente pela possibilidade de aumentar a produção de câncer, de doenças. Então, para evitar esse problema, baseado no princípio da precaução, muitos países não aceitam os transgênicos. O Brasil, ele aceitou, mas com a condição de informar o consumidor, conforme nós veremos durante o decorrer deste curso. Então, eu prefiro dizer a você aqui, em resposta à sua pergunta, que existe sim a possibilidade de ter problemas. Ah, mas eu como transgênico e eu nunca tive problemas. Apenas ter se alimentado de transgênico, estar vivo, não quer dizer que não haverá problemas. Os problemas podem vir amanhã ou depois. E aí há a necessidade do consumidor identificar para ele poder ter autonomia. Autonomia privada. Eu não quero comer transgênico, eu quero orgânico. Então, nós falaremos isso em seguida, para que você saiba de que modo você pode identificar um produto do outro. Que é direito seu você adquirir como consumidor aquilo que você sabe que é e o que fará, qual será o resultado do seu corpo. Trocando a miúde, o alimento transgênico, ele pode trazer problemas. É possível que traga. Não temos condições de prever. Mas o que sabemos é que a Comissão Nacional de Tecnologia de Biossegurança, a CTN-Bio, ela tem o quê? A obrigação e o dever de manter pesquisas com essas empresas que colocam esses produtos no mercado. Uma vez aprovado, eles têm que fazer inúmeros testes e prestar relatórios a respeito de problemas adversos que ocorram com seus consumidores, também mantendo aqui a responsabilidade em relação ao meio ambiente. Veja que a pergunta é bem complicada. Então, nós vamos falando aqui a respeito da Lei 11.105. Voltando para a nossa aula, a Lei 11.105, ela traz em seu bojo a compreensão daquilo que é alimentos transgênicos, ou organismos geneticamente modificados. Artigo 1º. Para os fins desta lei, observe-se a atividade de pesquisa realizada em laboratório, regime de contenção ou campo, com par de proteção e obtenção de organismos geneticamente modificados e seus derivados, ou de avaliação de biossegurança, que engloba no âmbito experimental a construção, cultivo, a manipulação, de novo, todos os verbos nucleares de conduta que estão sendo revistos aqui por esta lei. E no parágrafo 2º, ele diz, para os fins desta lei, considera-se a atividade de uso comercial de organismos e seus derivados, os geneticamente modificados e derivados, a que não se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata no cultivo da produção, da manipulação, do transporte, da transferência, da comercialização, da importação, armazenamento e descarte, como nós já mencionamos, dos alimentos transgênicos. No artigo 2º, ele vai falar, então, na lei de biossegurança, sobre a necessidade de, antes de um produto ser lançado no mercado, um produto que é um organismo geneticamente modificado, passar pela inspeção do certificado de qualidade em biossegurança, emitido pela CTN Bio. Mais uma vez, eu gostaria de destacar que a Comissão Técnica, a CTN Bio, quer dizer, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, esse certificado, ele é uma obrigação, tem que passar pelo crivo aí, então, da Comissão da CTN Bio, para pôr o produto no mercado. Não pode passar, não vai para o mercado sem ser feito diversos protocolos internos. O artigo 2º diz, as atividades e projetos que envolvam organismos e seus derivados, organismos geneticamente modificados, relacionados ao ensino e manipulação de organismos vivos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e produção industriais, que serão responsáveis pela obediência dos preceitos desta lei. Então, todos, mesmo que não sejam produtos para o comércio, para o consumo, mas são organismos geneticamente modificados para a pesquisa, estão abrangidos por esta lei. Por isso, nós falamos do caso do artigo 5º do Supremo Tribunal Federal, que não se tratava de alimentos transgênicos, transgênico, mas por haver uma interferência genética de manipulação para a extração das células-tronco embrionárias, eles também são disciplinados aqui na lei de biossegurança, no seu artigo 5º. Então, as organizações públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras e internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou projetos referidos no caput deste artigo, devem exigir a apresentação do certificado de qualidade em biossegurança emitido pela CTN-Bio. Os interessados em realizar essa atividade, eles deverão, então, recorrer. Se a empresa tem a necessidade de colocar no mercado um produto, ela deverá passar pelo crivo de fiscalização, de protocolo e todo aquele trâmite que a própria lei exige da CTN-Bio para que o seu produto seja aprovado para o consumo dentro do nosso país. O artigo 3º, ele é muito interessante. O artigo 3º da Lei de Biossegurança, Lei 11.105 de 2005, ele faz uma descrição do que é organismo. Para fins dessa lei, organismo é toda a entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. O ácido desoxirribonucleico, nome difícil, ADN. Este ácido aqui, menciona o inciso 2º do artigo 3º, é um material genético que contém as informações determinantes dos caracteres hereditários e transmissíveis à descendência. Nós já tivemos o mapeamento do genoma humano. Aí, a pergunta, como que pode? Esse ácido desoxirribonucleico, ADN, se ele tem todas as características dos seres humanos, eu posso fazer um clone de mim mesmo para poder utilizar os meus órgãos? Eu precisaria, eu poderia fazer um clone de um órgão meu? A possibilidade, cientificamente, existe. A clonagem terapêutica é uma possibilidade, mas se for acontecer também, ela está proibida, mas ela cairia dentro da área de pesquisa, a permissibilidade seria dentro do âmbito desta lei. O inciso 3º, ele vai falar, sim, a respeito das moléculas ADN, ARN, que são as moléculas recombinantes. Estas moléculas são utilizadas para fazer a recombinação genética, a alteração que é feita para que o organismo tenha uma mutação, ele vai passar por uma mutação, uma modificação genética. Essa modificação genética, como se disse no início, ao fazer o descarte não se sabe se trará prejuízo para o meio ambiente ou não. Nós não sabemos, porque as alterações que estão sendo feitas são no sentido de tirar a natureza da sua própria consistência. Então, há muito risco quando se fala a esse respeito, ou pode ser também, não pode também ser um temor exagerado, mas quem aqui depende de cada país vai ter que verificar de que modo ele vai lançar os produtos no mercado, o que ele pensa a respeito. Mas pode ser utilizado para o bem, então também é muito importante que se tenha esta visão. No sentido econômico, aqui fica um pitaco da ética, que eu não posso deixar de fora. O que o nosso país precisa? Um povo saudável, um povo bem alimentado, ou um povo que tenha dinheiro. O Brasil avançou em relação à produção de alimentos transgênicos, já falei, entre os maiores do mundo. Isso daqui, do ponto de vista econômico, também traz um crescimento fantástico para o país. Agora, isto deve ser sopesado em relação às regras da bioética, em relação aos princípios da bioética e do biodireito. Nós precisamos pensar também a esse respeito. A engenharia genética é descrita também na lei 11.105. No inciso 4, aqui é feita uma abordagem sobre a atividade de manipulação de moléculas ADN recombinante. Então, esta manipulação que é feita pela interferência do homem é citada como engenharia genética nesta lei. Outra definição de conceito é a do OGM, Organismo Geneticamente Modificado. A própria lei, ela descreve como um organismo cujo material tenha sido modificado por uma técnica de engenharia genética. Inciso 6, fala dos derivados. Eu posso ter um organismo geneticamente modificado e um derivado dele. Então, esse produto derivado, ele não possui uma capacidade autônoma de repetição, ou que não contém uma variável do organismo geneticamente modificado. O sétimo conceito importante para que se interprete esta lei é o da célula germinal humana. Uma célula mãe responsável pela formação de gametas presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploída. Então, essa célula, ela é responsável pela formação dos gametas estão presentes nas mulheres. Essas células, para serem alteradas, também deverão passar pelo crivo da CTN-Bio. Vamos fazer uma breve pausa para mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Vitor. Eu gostaria de saber se, supondo que determinada empresa lance um produto transgênico no mercado sem aprovação do CTN-Bio, quais serão as consequências? Olá, Vitor. A sua pergunta é muito boa, muito pertinente e existem implicações, sim. Ela não pode lançar no mercado sem primeiro ter sido aprovado pelas autoridades competentes. As implicações são as piores possíveis. A empresa, ela poderá sofrer uma intervenção por parte do Estado, ela poderá sofrer, além desta intervenção de ordem criminal, processar os seus responsáveis e também poderá ter uma penalização de responsabilidade, tanto das pessoas que consumiram esse produto, responsabilidade civil. Então, realmente, isso é um crime. Não pode fazer isso. Ela tem que passar por todo o procedimento que a política nacional já estabeleceu. Se não seguir esse trâmite, as implicações não são bem-vindas. A empresa vai ter problemas, como nós veremos daqui a pouco. Vamos continuar, então. A CTN-Bio, ela nasceu, portanto, ela nasceu da própria lei de biossegurança com atribuições específicas. Ela tem atribuições específicas. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ela tem as seguintes atribuições. As atribuições são prestar um apoio técnico consultivo, assessoramento ao governo federal, na formulação e atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativo aos organismos geneticamente modificados. A segurança dos consumidores também é um dever de ser mantida pela CTN-Bio. Ela deverá manter a segurança dos consumidores através do acompanhamento, do desenvolvimento dos programas técnicos e científicos na biossegurança e nas áreas afins. Ela vai se preocupar com a segurança dos consumidores e com a população em geral, com o permanente cuidado e a proteção do meio ambiente. Também é necessário que ela imita pareceres técnicos a respeito dos projetos que lhe são enviados quanto aos organismos geneticamente modificados, pertencentes aos grupos distantes. Há também a necessidade de apoiar os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de enfermidades verificadas no curso dos projetos e das atividades na engenharia genética. Entre as suas atribuições, que montam então a Política Nacional de Biossegurança, a proteção específica à saúde humana dos organismos vivos e do meio ambiente para atividades que envolvam a construção, a experimentação, o cultivo, a manipulação, o transporte, a comercialização, o consumo e o armazenamento dos organismos geneticamente modificados e seus derivados. Nós vamos agora colocar para vocês uma imagem na tela para que você pense se você já viu essa imagem em algum lugar. Eu vou dar aqui dois segundos para que você pense será que você viu essa imagem em algum lugar? Você acha que agora é uma placa de trânsito? Uma letra T, será que é uma placa de trânsito? É estranho, né? Aquele sinal amarelo parece um triângulo de alerta. Há muitas críticas em relação a esta imagem e as críticas são críticas que provém a maior parte delas das próprias empresas que trabalham com produção de alimentos transgênicos. Este T na rotulagem dos alimentos representa, portanto, que o alimento que a pessoa vai levar para casa ele tem modificação genética. Na sua composição ele foi geneticamente modificado. É um alimento transgênico. Então, toda vez que um alimento transgênico ele vai para o mercado ele tem que ter esta insígnia, essa rotulagem. Esta condição da rotulagem ela foi uma condição imprescindível para a aprovação da política que permitiu o ingresso das empresas que produzem os alimentos transgênicos no nosso país. Para que o Brasil pudesse aprovar foi feito, portanto, um pedido eles entraram num consenso de que seria necessário, indispensável para ter uma transparência com o consumidor que nos produtos fosse colocada uma rotulagem que permitisse a pessoa identificar que está comprando um organismo geneticamente modificado que houve intervenção, a manipulação humana em algum organismo vivo daquele produto que ele está levando para a sua casa. Então, o fubá, a soja, o leite de soja, o salgadinho, que eu não vou citar marcas, todos eles que contêm esta letra simbolizam, então, que houve uma modificação genética naquele produto. Com esta identificação, o consumidor tem condições de decidir eu vou comprar esse produto ou eu não vou comprar. O consumidor, se ele tiver noção de que o princípio da precaução deve ser levado em conta, ele pode decidir não comprar, não adquirir. Os produtores, com o passar do tempo, as empresas que produzem alimentos transgênicos começaram a se levantar contra esta rotulagem, a dizer que a rotulagem transformou seus produtos em verdadeiros frankstens. A própria cor já estaria indicando um sinal de alerta ou um perigo e em razão desta forma de disponibilidade de cor, essa forma estranha, esquisita que você está vendo no vídeo, por esse motivo isso ali atrapalharia as vendas do produto. A pessoa se assusta, fica assustada, não quer consumir, não, isso aqui não. Então, os próprios produtores de alimentos transgênicos estão combatendo agora, tentando retirar a rotulagem de identificação dos produtos que eles estão produzindo. Existem projetos de lei que estão em trâmite e há uma preocupação em retirar, porque diz que se retirar esta rotulagem, é óbvio que haverá uma maior aceitação dos produtos e o consumo dos produtos será maior. Por outro lado, existem aqueles ativistas que brigam pelo meio ambiente, que brigam pelo lado ecológico, dizendo que esses produtos podem trazer malefícios que não conhecemos ainda, quais sejam a potencialidade dos riscos e por esse motivo, tem que continuar a rotulagem. E aí fica aquela pergunta no ar, tira o rótulo, deixa o rótulo, tira o rótulo, deixa o rótulo. Eu acho que mais importante ainda que a presença do rótulo ou a retirada do rótulo é que as pessoas tenham esta informação, que elas tenham a informação para saber do que se trata, para poder tomarem a decisão. Voltando às nossas primeiras aulas, é o princípio da autonomia privada, eu tenho que ter o autogoverno de ingerir os alimentos que eu escolhi, sabendo quais são os riscos que eu estou correndo. Eu assumi o risco, como consumidor, ah, se der algum problema, não tem importância. Eu comprei porque eu gosto, eu sei que o que pode acontecer, não tem problema. Não tem problema. Você não compra também um combustível para o automóvel, às vezes esse combustível está ruim e você coloca no seu automóvel, da mesma forma pode dar um problema, mas você sabe do risco que você pode correr. Porque você percebeu que o produto não é bom? O consumidor, ao alimentar-se, ele está cuidando do seu físico, da sua composição física, da sua integridade física. O Estado deve dar os mecanismos, portanto, para identificação. Nos supermercados, você deve examinar, perguntar, é orgânico ou é transgênico? Onde está a seção dos orgânicos? Se você não tinha ainda observado esse detalhe, agora você já tem chance de saber que há uma distinção entre um produto e outro. E existe a obrigação, alguns Estados obrigam que se faça seções separadas. Os transgênicos, por exemplo, vegetais, etc., de um lado, e aqueles que são orgânicos de outro. Os orgânicos estão separados. Há uma diferença, então, entre um produto e o outro. Também, produtos derivados de enxerto não é organismos geneticamente modificados. Tem esse detalhe. Que pode falar assim, ah, aqui é o produto que foi enxertado, enxertou um produto no outro. O enxerto é uma manipulação feita de forma, digamos assim, muito mais rudimentar. Quando falamos em organismos geneticamente modificados, estamos falando de alteração genética, de engenharia genética, recombinação do gene. Então, não se trata, portanto, de produtos geneticamente modificados e, pelo contrário, nesse caso aí, nós temos um enxerto. Enxerto não é, pode ser até considerado orgânico. Ok? Aí fica aquela pergunta no ar. O consumidor vai ser informado? É possível que ocorram danos? Sim ou não? Você vai encontrar na internet inúmeros vídeos, falando a respeito, inclusive, de empresas que têm um nome grande, envolvidos com herbicidas, etc., sobre as consequências que isso pode trazer. É bem verdade que também existem muitos exageros. Nós não podemos deixar de frisar aqui que a intenção de quem estuda o direito, principalmente o biodireito verde, como nós estamos falando, não pode se desviar do bom senso. Tem que ter razão e julgar ponderando a situação para não chegar a extremos. O princípio da precaução está aí. A proteção ao meio ambiente e também é uma outra situação importante, mas existem os extremos. Então, cada estado, cada nação deve se preocupar dentro da sua política em fazer o melhor para oferecer segurança à saúde das pessoas e evitar que corram riscos. Essas considerações são importantes a respeito dos alimentos transgênicos. Vamos continuar falando um pouquinho mais ainda sobre a lei de biossegurança. Observe que então fala das células tronco-embrionárias artigo de número terceiro, parágrafo inciso 11. Células tronco-embrionárias são as células de um embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido do organismo vivo. Por isso se procura tanto as células tronco-embrionárias daqueles embriões sedentários, porque elas são pluripotentes. A clonagem terapêutica aqui fala a clonagem está desde o inciso 8 a clonagem inciso 8 artigo 3º da lei de biossegurança. Clonagem é um processo de reprodução assexuada, não precisa de um outro companheiro, é um clone, é uma cópia, lembra da ovelha dole? Uma cópia da pessoa. Então a clonagem humana ela é um processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético. Aí que vem aquela grande situação. Se nós temos o direito da personalidade, somos pessoa irrepetível, eu sou único, eu sou exclusivo, então eu tenho direito ao patrimônio genético. O que quer dizer isso? Não pode existir um clone da minha pessoa, porque o patrimônio genético, a composição genética, ela é irrepetível. se isso fosse possível, nós seríamos outra pessoa com o mesmo patrimônio genético. E aí ficaria perdida então a personalidade. Eu não tenho como identificar o direito de um modo individuado. Então quando fala-se aqui em clonagem, a clonagem ela tem este cunho de produzir um outro ser através da reprodução genética aqui, a clonagem. E a clonagem terapêutica, o inciso 10 apresenta a clonagem com a finalidade de produção de células tronco para utilização terapêutica. Cura de doenças. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas com a prática agora das células tronco embrionárias? Pessoas com doenças degenerativas, pessoas com problemas que não podem andar, não podem encaminhar, problemas cerebrais, algumas doenças que são consideradas irreversíveis. Tivemos já notícia de pessoa que estava sem poder andar em cadeira de rodas e que voltou a andar justamente por causa do tratamento feito com injeções de células tronco embrionárias. Recebendo essas células ele pode fazer a recomposição do seu corpo. Então a clonagem terapêutica seria mais ou menos a mesma situação com uma diferença. A clonagem beneficiaria o que? A clonagem terapêutica beneficia porque não existe rejeição. Se você vai receber a doação de um órgão de outra pessoa pode ocorrer uma rejeição enquanto que a clonagem terapêutica ela permite que não haja rejeição. Não havendo rejeição a oportunidade de melhora é muito maior. Vamos então mais avante um pouquinho as descrições já estão no artigo terceiro já falamos a respeito de todas elas mencionamos no artigo quarto a possibilidade de mutação e finalmente para encerrar nós vamos falar agora a respeito do artigo quinto o artigo quinto que já foi revisionado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. É permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células tronco-embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento atendidas as seguintes condições. Quando essas células tronco-embrionárias poderiam ser usadas? Um sejam embriões inviáveis a primeira situação é que esses embriões sejam improvavelmente capazes de gerar um ser humano são considerados inviáveis não sendo considerado viável ele poderá ser utilizado a segunda hipótese ela vai se referir aos embriões congelados há mais de três anos há um prazo aqui da lei de biosegurança que é o prazo de três anos se eles estão congelados criopreservados os embriões eles são mantidos em nitrogênio bem frio para que possam ser mantidas suas condições para que eles possam ser reutilizados então se der um prazo de três anos aqui eles estariam sendo autorizados a serem utilizados para pesquisa ok você deveria examinar a ação declaratória de inconstitucionalidade do supremo 3510 ela vai trazer ali diversas informações que são pertinentes a esse respeito eu gostaria agora de abrir mais uma última oportunidade para ouvir a pergunta dos nossos telespectadores Olá professor meu nome é Jonathan gostaria de saber qual é a margem de modificação genética que um produto transgênico deve ter para consultar a rotulagem muito boa sua pergunta Jonathan é importantíssima essa pergunta não foi abordado e agora estamos completando então os produtos devem ter uma margem de modificação genética essa margem todos os produtos que chegaram até 1% de modificação genética até 1% houve uma modificação uma modificação genética ali daquele produto até 1% é obrigatório então a rotulagem a rotulagem se não for observada poderá implicar em problemas para a empresa a empresa poderá ter sérios problemas tá e não é raro também muito boa sua pergunta porque traz o gancho aqui a lembrança de outras ocorrências entidades e associações como Greenpeace e outras já descobriram por meio de laboratórios que eles mantêm fazendo pesquisa uma lista de produtos que muito embora fossem organismos geneticamente modificados com margem até às vezes superior a 1% não constava a rotulagem então muitos produtos produtos do cotidiano do dia a dia das pessoas então Greenpeace fez essa listagem que está na internet se aqueles que tiverem interesse coloca alimentos transgênicos Greenpeace que é uma ONG você vai lá e verifica e tem uma lista lá então eles tem essa preocupação de pegar determinados produtos no mercado para fazerem a análise e verificar se existe ou não uma modificação genética vendo eles colocam na lista e há então a denúncia a denúncia pode ser encaminhada inclusive a agência de vigilância sanitária a Anvisa existem sites próprios para que você possa fazer a sua denúncia pela internet então é muito importante isso em relação a composição é até 1% esses organismos geneticamente modificados esses produtos lançados no mercado tem que constar a rotulagem também é muito importante havia por exemplo na época tempos atrás um caso que trouxe grande repercussão com relação ao glúten há pessoas que não podem se alimentar de glúten inclusive há um efeito que causa morte dessas pessoas por causa da reação em relação ao glúten hoje o glúten é obrigatório a descrição em todos os produtos a descrição de que contém glúten justamente para que? para evitar que essas pessoas que tem esse problema elas venham a falecer em razão do produto que está sendo vendido no meu entendimento como professor aqui de biodireito de direito civil de direito consumidor eu entendo que a rotulagem ela pode até ser refeita achou que aquele rótulo está feio poderia pedir mais uma vez a imagem achou que o rótulo está feio se puder tira o rótulo tira o rótulo coloca numa outra coloração modifique suas características retirar de vez não modifica o fundo vai ser amarelo mas também ao modificar o rótulo informe os consumidores a população tem que ser alertada eu não me lembro pelo menos até o presente momento de ter visto nenhum comercial na televisão dizendo ao consumidor o alimento que contém esta insígna é um alimento geneticamente modificado se você viu então você por favor manda um e-mail aonde que está que eu quero ver porque até agora não vi da mesma forma que é feita uma prevenção em relação ao fumo ao cigarro ao álcool no cigarro não vem quando você compra fala lá o ministério da saúde adverte fumar é prejudicial a saúde ah mas não é prejudicial não é mas ele tem que saber que existe um risco o risco existe este é um fato fato que não podemos afastar portanto nós encerramos aqui a nossa aula agradeço muito a vocês que nos acompanharam durante a semana nessas cinco aulas e até a próxima um grande abraço tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o www.tvjus.br o www.tvjus.br